Olha só gente, cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão entre veículos na BR-230. O acidente ocorreu aí próximo a São João da Vajota. O impacto da batida jogou um dos carros para fora da pista, como você está vendo aí nas imagens. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e conduzidas a UPA de Oeiras. Está chovendo aí, pista molhada. Rapaz, eu vou te falar, viu? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você que vai viajar. Ou você que não vai viajar, mas... Mais um acidente aí, a pessoa escapou por pouco. Mas você que todos os dias pega o seu veículo, ou carro, ou moto, ou bicicleta, ou seu carrinho de rolamento. Você vai trabalhar. Vamos ter muito cuidado nesse final de ano. Então, vamos lá.